Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, novamente estamos com vocês, através das ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Culto Cristão no Ar. Agradecemos a audiência e desejamos que a paz do Senhor possa estar em cada coração e em cada lar deste distante. Nós queremos informar que, participando deste programa, a nossa companheira Enelio de Menezes, o casal João Carlos e Jane Chantre, lembrando que a Jane é responsável também por um programa na rádio, que é em defesa da vida, que vai ao ar aos sábados, às 11 horas. E também queremos informar que o nosso João Carlos está aniversariando hoje, e nós o abraçamos como pais, e por certo, também ele durante todo o dia, recebeu pelo celular, os parabéns para você, já que a gente não pode estar ainda juntos. E agradeço a oportunidade de mais um ano de vida. Então, vamos iniciar o nosso programa, como sempre, com a mensagem, que vai ser lida pela Jane. Antes disso, eu vou agradecer a vocês dois pelo presente, que é meu esposo. Mas então, vamos lá. A mensagem, ela está no livro da Esperança, ela é de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulada No Domínio das Provas. Imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de toda a relação com os reveses do mundo. Semelhante rebento de tal devoção afetiva seria mantido em sistema de exceção. Para evitar acidentes climáticos inevitáveis, descansaria exclusivamente na estufa, durante a fase de berço. E posto a cavaleiro de perigos e vicissitudes, mal terminada a infância, encerrar-se-ia numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna, a empolgá-lo de mimos, candura inviolável, ignorância completa, santa inocência e inaptidão absoluta. Chega, porém, o dia em que o genitor, naturalmente vinculado a interesses outros, se ausenta compulsoriamente do lar e, tangido pela necessidade, o moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. Homem feito, sofre o conflito da readaptação, que lhe rasga a carne e a alma para que se lhe recupere o tempo perdido. E o filho acaba enxergando insânia e crueldade, onde o pai supunha cultivar, preservação e carinho. A imagem ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação do espírito nos mundos inumeráveis da imensidade cósmica, de maneira a que se lhe apurem as qualidades e se lhe institua a responsabilidade na consciência. Dificuldades e lutas semelham materiais didáticos na escola ou andames na construção. Amealhada a cultura ou levantado o edifício, desaparecem uns e outros. Abençoemos, pois, as disciplinas e as provas com que a infinita sabedoria nos acrisolam as forças, enrijando-nos o caráter. Ingenuidade é predicado encantador na personalidade, Mas, se o trabalho não a transfigura em tesouro de experiência, laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a confundir-se no pó da terra ao primeiro golpe de vento. Senhor Jesus, aqui estamos para a realização de mais um culto cristão em nosso lar para que possamos levar até o coração de vocês. Neste momento, toda a família espírita que nos ouve possa receber o nosso abraço saudoso desejando a todos muita paz, muita coragem para vencermos essa situação na qual passamos. E, neste momento, nós te pedimos que Ismael e Bezerra de Menezes possam estar à frente do comando do nosso Brasil predestinado a ser o coração do mundo à pátria do Evangelho. Que, neste momento, a assistência espiritual possa estar, Senhor, com todos aqueles que estão sendo levados para o mundo de regeneração, onde poderão um dia entenderem o porquê de tudo isso. Abençoa, Senhor, a todos que estão sofrendo, que estão vendo seus familiares partirem sem saber e sem entender o porquê. Que cada um receba de acordo com o seu merecimento e que nós possamos também ser dignos da Tua presença. Abençoe também, Marina. Abençoa o seu esposo. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que estão ajudando aos seus semelhantes de qualquer maneira que seja, Senhor. Abençoa a toda a humanidade que sofre e chora e que a Tua presença, amiga, Senhor, esteja conosco, não só hoje, mas sempre. Que assim seja. Sobre a mensagem que foi lida desse pai invigilante que enclausura o filho para que ele possa não ser envolvido com os problemas do mundo, isso aconteceu com o Siddhartha Gautama, que é Buda. Ele era filho de um monarca na Índia e todo o tempo de infância e adolescência ele passava dentro do palácio. O pai não deixava ele sair para que ele não visse as misérias do mundo. E olha que lá. Na época, a Índia era realmente uma dessas situações de dois extremos, né? Extrema fortuna e extrema miséria. E um dia já jovem ele resolveu não obedecer mais a ordem do pai e saiu e começou a ver a realidade de um mundo que ele conhecia totalmente, né? Que era do desconhecimento dele. E aí ele começa então com a missão dele e se tornou esse líder religioso que é o chefe do budismo. Que é uma das maiores religiões do mundo, né? Esse mundo. Esse é de dois. Hoje nós vamos ler do capítulo 8 do Evangelho a lição que tem como título Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. E aí já tem uma nota aqui que esta comunicação foi dada com relação a uma pessoa cega a cujo favor se evocara o espírito de Vionney o cura Darcy que o meu pai vai falar um pouquinho sobre quem é esse espírito. Cura é um vigário de aldeia ou de um lugarejo era um título que era dado pela igreja, né? Cura era um vigário mas não de uma cidade bem povoada mas de um lugarejo e o nome dele era Jean Baptiste Vionney e quando ele desde novo ele sentia aquela tendência religiosa quis ir para um convento para ser ordenado padre só que ele durante o tempo de seminário ele encontrou muita dificuldade de aprender o latim e chegada a época da ordenação a direção lá do seminário não queria autorizar que ele fosse padre recebesse esse título mas houve a interferência de um outro não sei se padre ou já um bispo que era um certo tipo de protetor dele gostava muito dele né? e tinha acesso ao papa então esse católico ele foi ao Vaticano conversou pessoalmente com o papa e ele trouxe a autorização para que ele fosse ordenado padre só que como ele não sabia latim não podia rezar nisso latim que era o comum na época ele foi enviado por uma aldeia que ficava perto da cidade de Ion terra natal de Kardec e nessa aldeia ele começou a fazer o trabalho dele e é interessante que essa aldeia a maior parte dos homens eram mineiros viviam da estação de carvão e como a cidade era muito pequenininha a cidade é um lugarejo tinha muitas tabernas onde tinha a bebida o jogo e a prostituição então foi esse o cenário que Vianney encontrou naquele local e ele começou então a trabalhar as famílias para que essas tabernas fossem fechadas e conseguiu não todas mas muitas delas começando até com o proprietário e ele conseguiu transformar completamente aquela cidade e a palavra dele sobre o evangelho sobre Jesus era tão convincente que começou a vir católico de várias partes da França e até de outros países da Europa para ouvir os seus sermões na pequena igreja lá de Arne na França ele nasceu no dia 8 de maio de 1786 desencarnou em 4 de agosto de 1859 com 73 anos e 3 anos depois ele era invocado para atender um pedido lá da sociedade para dizer que os estudos dos espíritos então nós vamos ler o que ele responde com relação a essa evocação que foi feita em benefício de uma pessoa cega e ele diz o seguinte meus bons amigos para que me chamastes terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure ah que sofrimento bom Deus ela perdeu a vista e as trevas a envolveram pobre filha que ore e espere não sei fazer milagres eu sem que Deus o queira todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas não as atribuais senão aquele que é o pai de todos vós nas vossas aflições vou ver sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração meu pai cura-me mas faz que minha alma enferma se cure antes do que o meu corpo que a minha carne seja castigada se necessário para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste após essa prece meus amigos que o bom Deus ouvirá sempre dadas vos serão a força e a coragem e quiçá ou seja talvez também a cura que apenas timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação interessante esse primeiro parágrafo aqui que é o que a gente sempre faz pedir a cura para os nossos sintomas mais imediatos as questões físicas às vezes as questões financeiras e dificilmente a gente pede a cura para os nossos defeitos para as nossas mais inclinações que são as verdadeiras causas das nossas aflições inclusive as do corpo interessante essa colocação muito bonita até que nos faz até ficarmos emocionados porque realmente Deus não pode curar às vezes as nossas enfermidades porque elas não estão só no corpo elas são oriondas do espírito e muitas vezes a gente fica querendo ser curado numa situação que está latente no nosso espírito e ele com essa visão extraordinária embora sendo uma pessoa humilde e na época foi mandado para longe porque não conseguia aprender o latim não conseguia rezar a missa em latim mas ele tinha uma profunda visão de que realmente ele não era ninguém e só Deus poderia curar aquelas pessoas as suas enfermidades mais à frente um pouquinho ele diz assim ó bem-aventurado o cego que quer viver com Deus aí nós nos lembramos de que conhecemos lá em Astolfo Dutra um cego chamado Antônio que morava numa cidade próxima chamada Aventureiro e esse Antônio ele era cego de Nascença e estava lá participando da Semana Espírita de Astolfo Dutra e à noite que nós dormíamos num orfanato numa casa de meninas e à noite conversando com ele um companheiro que até é frequentador do Centro Espírita ele é ordenado aqui no Rio começou a fazer perguntas em particular ele falou que era cego de Nascença esse companheiro perguntou se ele era casal e ele falou que não aí olha a colocação que ele fez não, eu não sou casado mas eu gostaria de ter uma família na próxima encarnação eu vou pedir a Deus que me dê uma família que eu possa casar não importa que eu venha cego de novo olha a resignação dele em termos de cegueira ele dava mais valor a ter uma família do que ter a visão física ele era um cego cego físico mas ele era um homem de olhos abertos como diz o título aqui um bem-aventurados os que têm fechados os olhos e aí continua a mensagem dizendo assim agora ele vai explicar porque que ele fala isso que era melhor ela não ser curada da visão contudo uma vez que aqui me acho numa assembleia onde principalmente se trata de estudos o objetivo do espiritismo nunca foi a cura foi o entendimento das leis divinas dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mal e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornasse causa da vossa condenação o que já foi visto nesse mesmo capítulo quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz ó sim como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista os olhos não lhe serão causas de escândalo e de queda podem viver inteiramente a vida das almas podem ver mais do que vós que tem deslímpida a visão quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres e sofredores e lhes restituir a luz digo a mim mesmo alma querida porque não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor não pedirias então que se te condenasse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado emprever na tua cegueira nós nos lembramos agora da nossa companheira rosa lélis né depois de muitos anos ela perdeu a visão no entanto é uma criatura muito resignada muito conformada e leva sua vida normal com as suas filhas né pelo que consta aqui né sobre o curadaste que já foi falado parece que durante a encarnação dele ele deve ter curado alguém da cegueira né por isso inclusive que ele foi evocado nessa nessa sessão e aí vamos continuar que a mensagem não é tão grande dá tempo de ler ó bem-aventurado cego que quer viver com Deus mais ditoso do que vós que aqui estáis ele sente a felicidade toca vê as almas e pode alçar-se com elas as esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar abertos os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma fechados estão prontos sempre ao contrário a fazê-la subir para Deus crede-me bons e caros amigos a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz a morte é a questão daquilo que a gente vê porque o mundo está cheio de imagens que não são úteis para nós ainda e como nós vivemos ainda num mundo de provas e expiações nós temos muito mais imagens às vezes negativas do que positivas e o cego de certa forma está protegido contra essas imagens e continuando a mensagem agora algumas palavras dirigidas a ti minha pobre sofridora espera e tem ânimo se eu te dissesse minha filha teus olhos vão abrir-se quão jubilosa te sentirias mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria tua perda confia no bom deus que faz aventura e permite a tristeza farei tudo que me for consentido a teu favor mas até o turno ora e ainda mais pensa em tudo quanto acabo de te dizer antes que me vá recebei todos vós que aqui vos achais reunidos a minha benção Vianney o cura d'água aí eu estou lembrando do nosso mileco que foi uma pessoa que realmente embora cego ele continuou a sua missão levando a todos a sua mensagem e esse finalzinho da mensagem que ele fala diretamente para ela sobre a questão da resignação vale para todos nós que temos qualquer tipo de sofrimento porque ninguém passa por uma coisa que não seja útil ao nosso progresso ou alguma coisa que nós mesmos plantamos ou uma prova que nós estamos passando que com certeza vai fazer com que nos elevemos então que nós possamos acima de tudo agradecer a vida que temos lembrando que o curadar lá naquela aldeia o que ele fez mais foi abrir os olhos das pessoas quanto a realidade da vida isso pois é a beleza então nós vamos ler aqui uma poesia de João de Deus que está contida no livro Poetas Redivivos de Espíritos Diversos que é poetas e poetisas diversas pela psicografia de Chico Xavier e essa poesia tem como título Sigamos Além Não te entregues meu irmão ao frio da indiferença que o desânimo é doenta regelando o coração se amares em dores mil que envolvem ao corpo em bando a micróbios atacando a nossa vida sentindo Repare o sol a brilhar sem tristeza e sem fadiga desde o céu à terra antiga nas nuvens no chão no mar o ninho irradia amor a ponte clara deslida serve a chuva serve a brida serve o grão e serve a flor levanta-te e segue além vence a aflição vence a prova somente quem se renova nas vidas do infinito bem desalento é negação acorda avança porfia serviço de cada dia é tenda da perfeição e assim senhor com estas mensagens que lemos que possamos nós agradecer a nossa existência especialmente hoje particularmente em que completo mais um ano de vida que eu seja sempre grato pela existência que tenho tido até aqui e se a vida me trouxer outras provas que eu esteja pronto para recebê-las e agradecer como todos devemos fazer a cada prova recebida pois as provas nada mais são do que a verificação do nosso aprendizado para que possamos alcançar um degrau mais alto na nossa escala evolutiva acelerando nosso progresso rumo à perfeição que nos é dada chegar abençoa senhor cada um que aqui escuta esse programa nos leitos dos hospitais em seus lares onde quer que estejam que também recebam esse encorajamento que essa realidade da vida espiritual nos traz fica conosco senhor hoje e sempre que assim seja este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio rio de janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário o 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 Tchau, tchau.